Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E com saúde aí, como eu falei A gente vai correndo atrás Pra conseguir tudo isso, beleza? Então eu desejo tudo de melhor pra vocês aí Eu quero agradecer aí de coração A todos vocês que estão aí me acompanhando Mesmo os que estão desde o começo Até os que entraram agora No canal, que estão vendo esse vídeo aqui Que é o primeiro vídeo de vocês Desejo tudo de melhor pra vocês E agradeço aí de coração Por vocês estarem aí acompanhando o canal Sempre aí, deixando seu like Compartilhando os vídeos Comentando aí, a maioria das vezes Sempre positivamente Então eu agradeço Mesmo de coração E espero que Nesse ano aí que venha A gente consiga Crescer ainda mais Nossa família Pra levar Essa mensagem Esse conteúdo que eu tento passar Pra vocês, mesmo ainda não Tendo muito conhecimento Mas o pouco que eu sei Eu quero poder ajudar Poder passar pra vocês aí, beleza? Então Vamos que esse ano aqui Vamos fazer o canal crescer Cada vez mais aí Pra que isso aconteça Mas muito obrigado de coração a vocês aí Desejo tudo de melhor, certo? E muitas novidades virão aí no canal também Como sempre Como sempre Eu tô procurando inovar Procurando trazer coisa nova, né? E vídeos de qualidade pra vocês Então O ano de 2018 aí promete Certo? E... E é isso Esse vai ser o primeiro rolezinho aqui, né? É o final e o início do ano, né? Na verdade Vai ser bem No último dia do ano, né? Já pra iniciar o ano aí Com o pé direito, né? De muitos rolezinhos As viagens, né? E tudo mais que a gente vai fazer aqui com Com o Bob E é isso, galera Agora eu espero que vocês Estejam curtindo aí o rolezinho Espero que a câmera também Esteja na posição legal aqui Eu posicionei ela Rapidinho pra Poder sair de casa, né? E nem conferir nada Como que tá A visão Mas eu acho que vai ficar boa, né? Eu tô posicionando ela Pelo menos da mesma forma assim Que eu Costumo posicionar Faz tanto tempo que eu não faço isso, né? Mas... Acho que deve estar legal E é isso Vou deixar vocês curtindo aqui Um pouquinho o rolezinho Tô vindo aqui por dentro do Do... Do bairro Porque... A avenida ali Que eu costumo ir Ela é muito Esburacada E tem muito semáforo também Aí eu gosto de vir Às vezes aqui por dentro Aqui pra poder Cortar um caminho E... Vim mais na manha Mais sossegado, né? Mas é isso aí Ficar muito atento, galera Porque... Vocês sabem, né? Nessas épocas de final de ano Cara, é um perigo A gente dirigir Porque... Só dá doido na rua, meu Tanto... Doido pedestre Quanto doido... No volante Principalmente... Esses moleques aí Que pegam essas... Essas motos E aí fica aí... Andando que nem louco aí Porque sabe que... Que não vai dar nada, né? Então a gente tem que ter Bastante cautela aí, né? Pra poder... É... Que nem agora, não Tá vindo um ônibus aqui A gente tem que ter a prudência, né? De que o ônibus vai passar a colada aqui A gente não vai querer competir com o ônibus, né? Então... Tem que ter a noção, né? De volante É nessas horas que a gente mostra Que a gente tem que ser motorista mesmo, né? Não ficar todo apavorado E pensando que você é o rei da rua É isso aí, galera Tamo junto Um feliz ano novo pra todo mundo aí Forte abraço a todo mundo, né? Não estou encerrando o vídeo ainda Mas eu tô quase chegando no serviço aqui, então Já vou aí Mandando pra vocês essa mensagem E... Amanhã já é 2018, né? E essa semana aí A gente já começa aí com a... Com os vídeos aí no canal, né? Continua, na verdade, né? Beleza? Muita coisinha pra fazer aí No carro E também Muito rolezinho pra ser feito também Muito encontro aí Que vai começar de novo aí Os encontros acontecerem, né? Então Vai ser top O Fuscão tá da hora, mano Tá bem forte Tô andando só de terceira aqui, ó Subir a rua ali E... Meu, você puxa e ele vai, ó Vai liso Parece que a marcha não tem nem fim, cara É show de bola Isso tudo é resultado de uma Boa calibração no carburador O ponto no ângulo certo ali, né? No grau certo Válvulas reguladas, né? Ainda ela tá fazendo um barulhinho Mas eu tô achando que são esses parafusos que eu coloquei Que eles são parafusos de má qualidade, né? Não é parafuso certo que tem que ser, né? Então Eu vou comprar aqueles parafusos É pata de elefante, né? Que eles falam, sei lá Porque eles têm um... Deixa o carro com um barulho bem mais agradável Bem mais silencioso, né? Então Vou estar providenciando isso daí Esse ano também Pra fazer essa troca Deixar o carro com o motorzinho bem Reguladinho Bem top mesmo É isso aí Estamos chegando aqui na firma Graças a Deus Vamos entrar aqui Tá sem guarda aqui em cima Provavelmente tá tendo bafômetro lá embaixo É isso aí Ai, ai Obrigado, senhor Por mais uma noite de trabalho Vamos estacionar aqui, né? Tem um buracão Gosto de deixar nessa parte de cima aqui Que aí não fica muito cheio na hora de ir embora Deixar aqui mesmo Longe das árvores também aqui Porque cai semente Cai um monte de coisa Isso aí Chegamos Graças a Deus Tudo ok Carrinho, filé E é isso Agora é só mantendo, né? E fazendo uns rolezinhos aí Pra fazer uns vídeos bem bacanas pra vocês Valeu, galera Até o próximo vídeo aí Um forte abraço Um bom ano novo A todo mundo de novo E a gente se vê aí No próximo vídeo, ok? Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreva Se não for inscrito Compartilha aí os vídeos Beleza? E ative as notificações É pra estar recebendo As próximas novidades E até O ano que vem Fui, galera E ative as notificações